Nosso amor é fogo, que nunca se apaga Quando estou embaixo, ela me levanta Vivemos no mar de rosas, um conto de fadas Por vezes brigamos, mas logo, logo passa Antes de sair de casa, dou um beijo nela Chego no trabalho, o tempo todo penso nela Nem vejo a hora de voltar pra casa, ficar com ela Meu dia se completa quando estou ao lado dela Minha bonequinha, minha honey, minha bela Ela, é dona do meu ser Nossa casa é um cantinho do céu Seu sorriso é meu presente Sem ela eu não sou nada, não Coisa mais linda que Deus me deu Sem ela eu não sou nada, não Coisa mais linda que Deus me deu Quando ela me toca, fico, vou me arranhar O meu amor E quando ela me peça, subo as paredes Meu amor Ela não é nada fora, louca me arranhar O meu amor Mas faz tocar o céu, é milhões de peças Meu amor Seu jeito de tocar me enfose Conhece todos os meus pontos Nosso cantinho é um ninho de alegria Sempre bela, sempre bela é a minha simpatia Os pratos dela tem um toque de magia E na cama ela é doce que até vicia Nossa casa é um cantinho do céu Seu sorriso é meu presente Sem ela eu não sou nada, não Coisa mais linda que Deus me deu Coisa mais linda que Deus me deu Sem ela eu não sou nada, não Coisa mais linda que Deus me deu Quando ela me toca, fico, vou me arranhar O meu amor E quando ela me peça, subo as paredes O meu amor Ela não é nada fora, louca me arranhar O meu amor Mas faz tocar o céu, é milhões de peças O meu amor Seu jeito de tocar me enfose Conhece todos os meus pontos Coisa mais linda que Deus me deu Sem ela eu não sou nada, não Coisa mais linda que Deus me deu Secaht-o וק Seca-o Que sol As Ei Seca-o Já Seca-o E O meu amor Seca-o 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 Horse AmanB хотя Seca-o Amos Seca-o Speaker Rei Seca-o 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 Seca Seca-o Que Seca-o Legenda Adriana Zanotto